Como sempre tem porquê Como sempre tem porquê Como sempre tem porquê Como sempre tem porquê Eu sempre quis nascer num jardim Hoje acordei pulsando assim Como um besouro, um jaz-jasmim Dentes de puro marfim Eu sempre quis nascer num jardim Hoje acordei pulsando assim Como um besouro, um jaz-jasmim Dentes de puro marfim Como sempre tem porquê Como sempre tem porquê Como sempre tem porquê Como sempre tem porquê A inspiração vem da piração Transpiração, suor A inspiração vem do coração Da ilusão sem pudor A inspiração é uma canção Cantada por um fuleão A inspiração é uma canção Surtada louca faz mansidão A inspiração é uma canção Cantada por um fuleão A inspiração é uma canção A inspiração é uma canção A inspiração é uma canção Falei que isso A inspiração é uma canção A inspiração é uma canção A inspiração é uma canção